Música Uma construção imponente no centro da cidade. Logo na entrada, duas colunas em forma de deuses gregos sustentam o prédio. A figura feminina, lá em cima, representa a cidade de Curitiba. Cabeças de leões completam o desenho da fachada. Simbolizam força. Música Construído há 100 anos, o Passo da Liberdade é o único prédio de Curitiba tombado pelo patrimônio histórico municipal, estadual e nacional. O espaço já funcionou como museu, câmara de vereadores e sede da prefeitura. Até 1966, abrigou o gabinete de 42 prefeitos. Música O passo foi construído com o que sobrou do antigo mercado municipal. Foram necessários apenas 560 dias para que a obra ficasse pronta. Um recorde para a época. O talento dos artesãos europeus que moravam na cidade foi essencial para a riqueza de detalhes encontrada em cada ambiente. Esta faixa na parede mostra como era a pintura, na época que o prédio foi construído. As escadarias de peroba rosa estão aqui desde o século passado. Os ramos de erva-mate esculpidos lá no alto lembram o ouro verde, que por tanto tempo movimentou a economia do Estado. Nos últimos anos, o prédio passou por uma grande reforma. E hoje, além de ponto turístico, é um espaço de cultura e de manifestações artísticas. Nós temos uma sala de exibição de filmes, nós temos uma sala de exposições, salas para concertos, um estúdio de gravação, um laboratório de arte eletrônica. Já foi pensada a conversa do diálogo das artes visuais com as novas tecnologias. Então, muito desse diálogo, dessas interfaces acontece no nosso laboratório de arte eletrônica. Então, é sempre o campo da cultura predominando sobre as outras atividades. O Passo da Liberdade liga os pontos da história. De um lado, as relíquias do passado. Do outro, as novidades do presente. Esse aqui é o estúdio de gravação do Passo da Liberdade. Por aqui já passaram vários artistas, tanto locais quanto conhecidos nacionalmente. Para gravar as canções, eles não precisaram pagar nada. E esse estúdio aqui, até pouco tempo, era o mais moderno da cidade. O patrimônio preservado atraiu, só nos últimos seis anos, quase 720 mil visitantes. Esse prédio é extremamente importante pela memória afetiva que ele tem. Ele tem um valor simbólico muito grande. Passam milhões de pessoas por aqui. Elas entram por uma porta e saem por outra. Usam esse prédio como corredor. As histórias que aconteceram aqui. Ela foi prefeitura por muito tempo. Então, tem muita gente que começou a namorar aqui, que conta essas histórias. Ela era o eixo central de toda a vida cívica de Curitiba por um bom período. Foi até o final da década de 60. É bastante tempo do século passado. Até 1969, 67, 69, quando construiu o centro cívico. Então, a preocupação foi de devolver à cidade esse prédio com todas as suas características.